O que é o segundo turno? Isso aqui é o mais importante, a gente conseguir nessa nossa trajetória. No início da semana, presidente, foi anunciada a contratação do Thiago Humberto, já está no clube treinando, pretende qualificar ainda mais o elenco nesse segundo turno? Sim, pretendemos aí contratar mais uns 3 ou 4 jogadores para a gente poder realmente conseguir dar uma qualificada ainda mais no clube. O Ceará está bem, mas a gente precisa mais uns 3 ou 4 jogadores. Qual o posicionamento do Ceará Esporting Clube em relação a esse impasse aí, presidente? A falta de estádio, no caso aí, o PV ainda não foi reaberto e o Castelão Caminense. Com relação a essa situação, essa semana nós vamos ter uma posição oficial, vamos ver quem está à frente, o vereador Ila Garcia Teixeira, que está à frente da situação lá, referente ao presidente Vargas, esteve contactando comigo ontem e hoje também. Vai ter uma vistoria nessa semana, sexta-feira, no Castelão e a gente espera que essa semana a gente pode ter já uma luz, uma definição. Até para nós nos nortearmos, saber como é que nós vamos resolver esse emprolho aí, se vai ser liberado, se não vai, enfim. E aí eu, quando for na sexta-feira, quando o vereador Ila Garcia Teixeira for lá, que ele me ligou, me convidando, nós iremos e vamos ver se até sexta-feira a gente tem uma posição oficial nessa situação. O Ceará está aguardando o posicionamento, baixar a poeira, nós acreditamos que ainda vai muito, depois ainda vai acontecer em toda essa situação, até porque o Zé Flex será a partir de 2012, então nós aguardamos, vamos continuar aguardando, não adianta nós nos posicionarmos agora, vamos continuar aguardando para que no momento certo a gente realmente tome a posição e não adianta agora a gente tomar um bom posicionamento, agora que está no início, agora depois temos que voltar atrás. Então vamos aguardar um pouco mais, vamos deixar a poeira sentar para aí sim a gente tomar uma posição.